O que existe entre nós O que existe entre nós Vai além dos limites da compreensão É mais do que voar nas asas da paixão Vai além deste mundo Como a flor e o orvá Em cada amanhecer A cumplicidade do mesmo querer Dessa energia que nos faz sonhar Como letra e melodia de uma canção Mergulhamos fundo na mesma emoção Nada nesta vida vai nos separar Inseparáveis Eu e você somos inseparáveis Vivendo entre o sonho e a realidade Ligados pela alma e o coração Inseparáveis Eu e você somos inseparáveis No nosso universo tudo é de verdade A força desse amor não tem explicação Com letra e melodia de uma canção Com letra e melodia de uma canção Mergulhamos fundo na mesma emoção Mergulhamos fundo na mesma emoção Nada nesta vida vai nos separar Inseparáveis 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 Inseparáveis